TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, muito bom dia, quinta-feira, 19 de maio de 2022, está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, o programa TVC Agora, nesse importante horário. Também estamos ao vivo na Cultura FM, nas ondas sonoras do rádio e é claro, sem se esquecer dos nossos amigos internautas, principalmente das redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms, onde eu não me canso de dizer que você, é você aí mesmo, pode interagir conosco. E vamos aos destaques do programa desta quinta-feira. Esgoto no condomínio Bentivy está aflorando e retornando para dentro dos apartamentos, gente, olha só que absurdo. Uma criança foi picada por escorpião aqui em Três Lagoas e vamos acompanhar o trabalho do Centro Pop aos moradores de rua nesta onda de frio. E tem uma reportagem super especial das mulheres que, aos 40 anos, decidem engravidar. E é claro, tem a participação dela. Bom dia, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia, bom dia a todos. Olha só, além de muita informação, o TVC Agora traz oportunidades e ofertas para você. Então, fique conosco e, olha, vale lembrar que eu e Israel queremos a sua participação. Pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 992-34-4539. E no TVC Agora, desta quinta-feira, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Já, já, nós vamos falar sobre as baixas temperaturas aqui em Três Lagoas. O que o Três Lagoas tem feito para tentar se esquentar nesse friozão? É já, já, no TVC Agora. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago aqui no programa uma reportagem muito bacana, voltada principalmente para as mulheres que ainda desejam engravidar, mesmo depois dos 40 anos. Eu vou contar a história da Ana, viu? É já, já, no TVC Agora de hoje. Criança de 9 anos é picada por escorpião e é internada no hospital da capital. Somente neste ano, o Centro de Controle de Zonose de Três Lagoas registrou 106 ocorrências por picadas ou surgimento de escorpiões em Três Lagoas. Está no ar, pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Estamos no ar, o TVC Agora desta quinta-feira. Tudo bem? Tudo bem. E você? Joia. Mari Verdun, o que é hashtag TBT? Olha, Israel, em português significa quinta-feira do retorno. Então, nas redes sociais, o pessoal tirou aí a quinta-feira, que é um dia da semana, para poder postar um hashtag TBT, que é relembrar alguma coisa. Ah, entendi. E você já postou seu TBT? Então, eu não postei ainda, mas eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que eu estou postando coisas antigas. Então, está saindo quase um TBT. Uma enquete no Instagram dela. Mari, por falar em rede social, hashtag TBT, e a participação desse pessoal aí, hein? Ah, e nesse caso é no 992-34-4539, que é aqui do nosso WhatsApp. Estou aguardando a sua foto. Olha. Seu TBT, manda para a gente também. Muito bem. É. Quem sabe? Manda seu TBT aí, para a gente saber também a quinta-feira do retorno. Isso. Então, está certo. Mari Verdun, estamos juntos, hein? Estamos juntos, estou por aqui. No primeiro bloco, você já sabe que a gente dá o destaque às notícias do setor policial. E o Alfredo Neto hoje traz aí a informação de que policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil do bairro Vila Piloto, que é responsável ali pela região leste de Três Lagos, fechou uma boca de pum. Ei, rapaz. Foi durante uma investigação, há supostos, né, de realizar furtos na região aqui da cidade. Conta para a gente, Alfredo. Policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia Civil estavam investigando o crime de furto, após algumas residências da região do bairro Alvorada ter sido invadida por ladrões. Durante esse trabalho de investigações, os investigadores descobriram que um dos suspeitos morava na região sul de Três Lagos, no bairro São João. Lá, os policiais foram até a residência para poder tirar essa história melhor e tirar qualquer dúvida com o suspeito, um homem de 30 anos. Ao chegar no local, na rua Vicente Leão, os policiais encontraram o suspeito de 30 anos saindo da residência. Ele foi abordado, mas antes de ser parado pelos policiais, ele jogou uma sacolinha no chão. Durante revista pessoal no homem de 30 anos, os policiais encontraram uma carteira de cigarro. Dentro dela, havia cinco paradinhas de crack. Dentro da sacolinha a qual o homem jogou, havia mais doze. O rapaz confessou que fazia venda de entorpecentes no local, que ele teria fechado um acordo com o tal de Japa, que teria repassado para ele 20 pedras de crack para revenda. E que a cada 20 pedras de crack vendida, ele ganharia duas, para que ele pudesse vender e ganhar o dinheiro dele. Mas por ser usuário, ele estava fazendo o uso dessas duas, enquanto ele vendia a droga para o vulgo Japa. O homem, que era suspeito de furto, acabou confessando o tráfico de drogas e foi preso em flagrante e levado para a segunda delegacia de polícia civil, aonde foi autuado e depois levado para o presídio de segurança média. Agora, a polícia civil, além do tráfico de drogas, investiga também a suspeita desse homem de 30 anos na participação de diversos furtos na região leste de Tras Lagoas. Está certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação, trazendo a informação do trabalho de secar gelo da polícia. Trabalho de secar gelo, porque fecha hoje, fechou ontem, amanhã já tem um novo aberto. Certeza. Mas ainda bem que a polícia civil tem atuado, tem trabalhado nesse combate ao tráfico de drogas. Deixa eu mudar de assunto. Bom, quinta-feira, nós já falamos aqui, eu e a Mari, que é dia de TBT, dia de você lembrar. E a Guará Renô faz questão de você relembrar dessas ofertas e oportunidades. Guará Renô. O novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só a Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renô? Vem pra Guará. Avenida Ranufo Marques Leal, número 507, Guará Renô. Pessoal, ó, quero convidar vocês para continuar comigo, porque ainda temos aí uma reportagem muito bacana dos moradores de rua. É, meu amigo, você está reclamando do frio, você imagina para quem mora na rua. Ainda bem que o Centro Pop tem feito aí o trabalho, as ações e uma reportagem muito especial que a Tati Simon preparou sobre aí a gestação que as mulheres decidem aos 40 anos. Está imperdível o TVC agora. Se fosse você não sair daí não. Volto já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de R$ 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de R$ 199,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, Centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrátil e reclinável de assento e encosto de R$ 3.740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta piso coral lata 18 litros R$ 3,490. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro? Isso mesmo. Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Estamos de volta com o TVC Agora desta quinta-feira. Imagens da Avenida Antônio Trajano. 17 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Esta semana foi difícil, meu amigo. Para quem não é acostumado com frio, eu já me sinto um Três Lagoense nato. Não gosto de frio. Foi complicado demais. Hoje de madrugada, às 5 horas da manhã, Três Lagoas registrou 7 graus. E a sensação térmica, de novo, nos 5 graus. E tem mais frio ainda para esta semana. É o que a gente vai conferir agora na previsão do tempo para Três Lagoas e toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. O avanço da massa de ar frio e seco foi responsável pelas baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 8 graus e a máxima de 21 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 7 graus e a máxima de 20 graus. Em Inocência, a mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 9 graus e a máxima de 19 graus. E de acordo com os boletins meteorológicos que estão sendo emitidos tanto pelo Sentec quanto pelo INPE, e também o site Climatempo, essa onda de frio, principalmente aqui em nossa região, ela vai aí até sábado, domingo. Segunda-feira, a temperatura mínima para nós é de 14, 15 graus, ou seja, não vai estar esse frio tão rigoroso como fez esta semana. E por conta dessa massa de ar polar que atingiu boa parte do Brasil, muitos Três Lagoenses tiveram que se adaptar aí ou puderam, tiveram que se agasalhar. O repórter Rodrigo Lucas foi às ruas e perguntou para as pessoas como elas têm se virado para se livrar desta frente fria. Vamos conferir. Quem nunca ouviu aquela famosa expressão em comerciais de TVs? Toc-toc, quem bate é o frio. Pois é, os Três Lagoenses não estão acostumados com as baixas temperaturas registradas nas últimas semanas. Com todo esse frio, o jeito é encontrar soluções para se esquentar. A Fernanda é estudante e conta que gosta do frio, porém, para sair às ruas, teve que colocar muitas blusas e várias meias para aliviar o clima frio. O que você está fazendo para bular o frio? Estou vendo que você está aí com algumas blusas. A sua alternativa é o que para não sentir frio? Ah, vender o banho, né? Que é o delay. Mentira, estou brincando. Ah, é só colocar umas três blusas aí, já umas três meias, umas cinco calças, que já passa o frio. E assim não tem como passar frio, né, com tudo isso de roupa? Não tem não, se passar frio é porque está com frescura. Está com frescura. E assim, com certeza, show frio? Show frio. E você prefere tempo assim de frio ou mais calor? Ah, eu gosto de frio. Frio é bom. Mas quando está ventando assim não é muito bom, não. Só faz o frio só. Fala para a flor assim devagarzinho um pouquinho. Seja um chazinho, um cafezinho ou até mesmo um cappuccino, vale tudo para espantar o frio. E esta semana promete ser uma semana de muito frio. E os três lagoenses tiveram que dar o seu jeitinho para tentar se esquentar. A Pâmela não é moradora de Três Lagoas, mas está na cidade a passeio e nesse tempinho vai na contramão de muita gente. E diz que mesmo assim não abre mão de uma boa cervejinha. Eu não sou daqui, viu moço? Eu sou de Brasilândia, viu minha amiga? Mas a gente bebe uma cerveja para esquentar. Ah é? A cervejinha, ela resolve os problemas? Sim, bastante. Esta semana a temperatura mais baixa registrada na cidade foi de 8 graus, com sensação térmica de 5 graus. Com todo esse frio, algumas pessoas têm optado pelas bebidas mais quentes, o que tem movimentado os cafés da cidade. A Thais é gerente de um deles e, segundo ela, essa tem sido a melhor pedida dos clientes nessa época fria do ano. Caputino é o que mais sai, chocolate quente, então nem se fala. E o famoso cafezinho, vixi, o pessoal toma porre. O pessoal gosta mesmo? Gosta mesmo. Isso é bom para vocês e também bom para eles que vão procurar as medidas para se esquentar, né? Com certeza. Muito bom para nós agora esse período friozinho. Gostando ou não, o friozinho está aí e aquelas blusas que estavam guardadas as sete chaves no guarda-roupas estão voltando a ser em tendência novamente. Ah, e um aviso, por um bom tempo. Frio? Frio. E mais frio? E eu não tenho atitude, um comportamento para esse tipo de temperatura. Não tenho roupa suficiente para tudo esse de frio. E também, qual é a outra que eu posso colocar aí para ser contrário a gostar de frio? Acho que já basta. Ah, minha renite. Minha renite, minha alergia, minha tendinite, bursite, enfim. Você sabe o que? O zite da vida. Isso, Ricardo. Tudo zite também já me faz, assim, a não ser simpático com o frio. Não, você sabe o que eu estava falando para o pessoal aqui do grupo? Que é muito engraçado que aqui em Tereslagoas a galera que está em casa vai até concordar. Quando está calor, você não vê um vento nessa cidade. Não venta. Eu amo. Agora, esfriou um pouquinho, sai um vento que eu não sei de onde que vem. É, como eu disse esses dias, além do ar-condicionado que São Pedro liga, ligou o ventilador junto. Meu amigo, não dá. Não dá. Eu sei que você está na energia cósmica aí, energia limpa, mas gastar o ar frio e o vento não dá. Uma vez só, gente. É, só o frio. Nossa, enfim, não quero mais falar sobre esse assunto. Mas Mari, aproveitando, o que o pessoal de casa deve estar fazendo aí para combater essa onda de frio? Você. Olha, se eu estivesse em casa, com certeza, eu estava exercendo o direito de ser feia, né? Com meia de um, meia de outro, um moletom. Eu não ia tocar nesse assunto não, viu, Jardim? É, eu ia estar exercendo. Porque na redação, quando a junta com as amigas, quando a junta todas as meninas, a Ana Cristina, a Tati Simão, a Kelly Martins, a Beatriz Benedetti. Ai, porque no inverno a gente fica chique. Mas nós ficamos, olha isso aqui. Aí você vai lá na casa da menina, aquele pijama xadrez, aquela toca, isso, a toca da Nike e a meia verde florescente. Não, e de um, par de um, par de outro, né? É, e o chinelão lá. Não, uma pantufa também, daquele jeito. Um chinelo. Fica aí a nossa pergunta pra você aí de casa, tá bom? Participe conosco. Já estamos recebendo já alguma coisa aí? Não, porque a gente não fez nossa pose ainda pro pessoal fazer a selfie. Então, vou me preparar. Ó, bonita, quando eu falo que eu quero a foto, é pra senhora mandar a foto pra mim. Ah, qual foto? Aquelas fotos bonitas que eles mandam aqui pra gente, aqui pra lá, eu quero pra mim postar. Tá, eu vou postar. Só ela que posta. Aff, Maria. Eu vou te mandar. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Não, nem sei, minha pose de hoje. Ah, isso aí. Ah, isso, vou ficar aqui. Tá vendo? Vamos lá, então, pessoal, prepara o seu celular aí, a ponte, mas vem você também pra foto. É, uma selfie, quero todo mundo. Tá, vai, vira a câmera aí, tô esperando, vira a câmera, preparou? Deu arrumada aí na carcaça? Então, vamos lá. Três, dois, um. Boa. Boa. Lembrando que estou aguardando essa foto e também a foto do hashtag TBT. viajou, recebeu um amigo, um parente, manda aqui pra gente. Mandou benzaço. Ah, deixa eu mandar um abraço, sabe, pra quem? Agora você... Quero saber. Desculpa, calma, Ricardinho. Agora o pai tá chique. Alô, dona Esther, lá da Vila dos Operadores, que não perde um TVC agora. Obrigado pelo carinho. Beijos pra senhora. Eu conheci a nora da dona Esther, que ela falou assim, Israel, a minha sogra não perde um TVC agora e ela adora você. Dona Esther? Mentira, ela falou que adora a gente. Eu sou ciumenta assim como Israel é também. Mas assim, eu quero dizer que o meu final de semana eu vou passar na Vila dos Operadores. Eu já não gosto de água, você sabe disso, e vou tá lá, ó, nadando no Rio Paraná. Menos 6 graus, você vai estar lá? Não tem problema, porque o pai aguenta. Então tá bom. Não, então tá tudo certo. Se você tá falando que aguenta... Brincadeira. Dona Esther, beijo pra você. Muito obrigado por você estar sintonizado no TVC agora. Um beijo, dona Esther. Um abraço pra também todo mundo que mora na Vila dos Operadores. Que legal, né? Exatamente. A gente chega longe, né? Eu fui lá no Novo Oeste e a senhora não foi comigo, viu? Você me chamou? Lógico. Quando? É a pauta, filha. Repórter é repórter. Não me chamou. Ó, manda aí a sua selfie, manda a sua mensagem, participe conosco que a gente quer realmente conversar com vocês. Porque agora eu quero falar de coisa boa também. A Todimo está completando 39 anos. Isso mesmo. São 39 anos oferecendo os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão Todimo. Você pode parcelar em até 15 vezes sem juros. Isso mesmo. Na Todimo, o seu limite ainda pode ser 3 vezes maior. Imperdível, pessoal. Ouve só essas ofertas do aniversário. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado, R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coifa Agrato Inox de vidro, R$ 1.499,90. Tinta nova cor extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão Todimo, você pode procurar a equipe de vendas da loja e solicitar o seu cartão. Porque a análise, gente, é muito rápido e você ainda pode comprar na hora. Isso mesmo. Aniversário Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Aqui em Três Lagos, a Todimo está na Avenida Capitão Olímpico Mancini, 311. Vamos voltar a falar do frio novamente? Ei, rapaz, o frio foi a pauta dessa semana, hein? Em todos os telejornais, programas de rádio, todo mundo falando do frio. Pois é, ele tem castigado e muito, né? Nós aqui de Três Lagos. E para as pessoas mais vulneráveis, a situação é ainda pior. As pessoas vulneráveis que moradoras de rua. E nós vamos conhecer a história de uma mulher que há cinco anos ela vive nessas condições. Vamos conferir. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas em Três Lagoas traz à tona um problema social. A situação dos moradores de rua. Pessoas que vivem a miséria, violência, drogas e o alcoolismo. Em Três Lagoas, eles estão espalhados em diversas regiões e praças. A situação de vida nas ruas da cidade é alarmante. Essa mulher, o qual não iremos identificar, vive há cinco anos perambulando pelas ruas de Três Lagoas. Ela relata como é viver na rua. Apoiei ninguém, apanhei essa química da droga. Aí, fiquei na rua. Foi isso. Agora, como é morar na rua? Nossa, isso não é fácil, não. A gente passa por humilhação, às vezes a gente passa fome, faz fome frio, né? Não passa fome porque aqui eles atendem o café da manhã, o café da tarde, o almoço. Mas, assim, não falta de semana, não adianta, alguma coisa assim. Fica passando fome, passando frio, né? Essa cidade, trabalha mais com o mundo. Ela nos conta que o maior erro da vida foi ter conhecido o craque. Hoje, dependente química, já foi presa por tráfico, perdeu a guarda de três filhos, o carinho da família e o que sobrou foi o amparo da rua. Mas a vontade era de voltar para o conforto da família. Fica difícil. Fica difícil. De acordo com as informações passadas pelo Centro Pop, aqui em Três Lagos são mais de 20 pessoas que vivem na situação de rua. E para amenizar ainda mais essa onda de frio, é que os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social têm distribuído cobertores. E mesmo assim, ainda encontra muita resistência por parte desta população para receber ajuda. São aquelas pessoas que não aceitam ir para o acolhimento pop. Nós temos uma parceria muito grande com o centro com o acolhimento pop. As pessoas que queiram ficar no acolhimento devido a onda de frio, pousar lá. Eles vão lá jantar, pousar e no outro dia vêm para o centro pop. As pessoas que querem. E tem aqueles que realmente são bem resistentes, que eles preferem não ficar. Por quê? Na rua, eles fazem uso da substância. E dentro da unidade tem regras e normas. E lá não pode ser utilizado nenhum tipo dessas coisas. De acordo com a coordenadora do centro, o pop, nessa semana, no período da noite, a Secretaria de Assistência Social tem distribuído cobertores em vários pontos da cidade para amenizar esta onda de frio. Tanto entrega de cobertor, tanto o dia como a noite. Hoje mesmo tem essa entrega de cobertor para eles, né? E todos recebem. Às vezes a gente entrega hoje, amanhã não tem mais, né? Porque a cobertor faz comércio com ela, né? Eles trocam mesmo, a gente nem pergunta o que faz, né? Falam, ah, perdi, fui roubado. Só a fala deles, né? Mas a gente sabe que não é isso. Mas a gente faz isso todos os dias. Durante o dia que na unidade também a gente entrega cobertor também. A gente sempre oferece para eles cobertor, para eles não se sentirem frios e tal. A assistente social e coordenadora do Centro POP explica que eles têm o cadastro de cada uma dessas pessoas e que a maioria dos moradores de rua são do sexo masculino. Ela também explica por que não são doados alimentos para essas pessoas. Sim, o alimento a gente oferece na unidade. Na unidade nós temos o almoço, o café da manhã, o lanche da tarde. No acolhimento POP tem a janta. Na rua, se a gente oferecer isso para eles, como que eles vão sair da rua? Não vão sair, eles vão continuar na rua. Já tem a esmola que as pessoas dão para eles muito dinheiro, entendeu? Aí dá comida, dá roupa, fica na rua. Como as pessoas vão querer sair da rua? Não vai querer, vai continuar ficando a situação muito até triste, né? Porque não vai sair da rua. Sigando aqui, nós damos encaminhamento para o Centro, para o acolhimento POP, para o CAPES, para eles poderem sair dessa situação. Ou uma passagem, retorno familiar. Então isso é o nosso trabalho, o nosso serviço. Não dê, eu tenho que falar, não dê esmola. Dê oportunidade, dê orientação, encaminhe para o Centro POP. Olha, gente, é difícil, né? Porque eu conversei com aquela senhora, ela tem cinco filhos. Dos cinco, três, ela perdeu para a justiça. Dois estão com a sogra dela. Dependente química, sim. Cometeu erro, sim. Mas quando eu estava conversando com ela, olhando no fundo dos olhos dela, você sentia o grito de socorro que essa pessoa estava se expressando. Mas por conta dessa desgraça que é esse maldito craque, é difícil. É fácil julgarmos. É fácil passar na praça aí da rodoviária, passar na praça da Hamstabit, passar ali na praça na Alvorada, ver aquela aglomeração, né? Na reportagem, inclusive, estava eu e o repórter Matheus, a gente conseguiu flagrar ali eles na praça, com cobertor. Ah, é à toa. Ah, olha lá, ó. É bebum. Só que são pessoas que se perderam no mundo. A coordenadora do Centro Pop, a Solange, ela estava me dizendo que a maioria dessas pessoas são do sexo masculino, que tiveram uma desilusão amorosa e acabam entregando a casa, o filho para a mulher e saem na rua. e a rua vira o lar dessas pessoas. E aí na rua ele encontra o álcool, a droga, a violência, pessoas que precisam de ajuda. Eu falei pra você que no início, né, é difícil, complicado da gente falar, por quê? O Centro Pop oferece ajuda pra essas pessoas. A Solange falou lá, o Centro de Atendimento Pop. Mas acontece que existem regras. Eu, Israel, cidadão, tenho os meus direitos, mas tenho os meus deveres. Você aí de casa também tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. Lá no Centro de Atendimento Pop também. E aí, essas pessoas acabam relutando, não querendo ficar lá justamente por conta dessas regras. Não pode bebida alcoólica, não pode a droga, o vício, porque é uma dependente química, e aí, meu filho, como é que a gente fica? Quem que a gente vai culpar, procurar aí o culpado? Não existe culpado. De um lado, a Prefeitura está fazendo trabalho. De um lado, a gente tem uma pessoa que está pedindo por socorro. É triste. mas ainda bem que o Centro Pop, a Secretaria Municipal de Assistência Social, tem feito aí esse atendimento a essas pessoas. Tá bom? Ó, no próximo bloco, uma reportagem incrível das mulheres que aos 40 anos decidem aí engravidar. Muito bacana, tá? De cima teve esse tato, esse olhar aí, vai trazer essas novidades. Então, não sai daí não, é daqui a pouco. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 anos, Tadimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Tadimo. Porcelanato Helena 83x83 retificado 69,90. Vitro MGM branco 349,90. Turbo PVC Tigre esgoto 100 milímetros 99,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar 899,90. 39 anos Tadimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas 1.500 reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas 2.580 reais. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decoramate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto, três formas de teflon com fundo removível. Só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A Gigante do Celar. TVC Agora. De volta com TVC Agora desta quinta-feira no outro bloco. Ela já ficou brava. Calma, Mari. Nós vamos falar com você e com a nossa audiência porque eu adoro esta parte do jornal quando a gente pode ver quem são vocês. Eu fiquei brava? Sim. Eu fiquei brava porque você disse que a dona Esther... No seu olhar eu já consigo já saber se você está brava, feliz, contente ou querendo presentes. Ah, é? É um dom masculino. Eu acho que 24 horas só tem um olhar. É um dom masculino de interpretar a mulher. Eu acho que 24 horas só tem um olhar. É igual quando minha mãe ficava brava comigo. Só pelo olhar eu já sabia que eu ia apanhar. Que bom. Você era arteira, né? Não. É. Nunca fui. Era. Mas o meu olhar o único que diz é que era o presente. Fome. Também. Vamos a... Ô, diretor, põe uma musiquinha aí pra nós, hein? Aí, diretor. Uma musiquinha. Você está triste, diretor, hoje? Não. É o Naka? É o Naka. Nakamura, Nakamura. Ei, Nakamura, hein? Se eu souber que você está andando lá na Vila Piloto, a polícia civil aí, viu? Naka, ó. É. Estamos aqui, ó. Abre do olho. Ó, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está mandando selfie, mas antes de comentar dessa foto, eu quero ler um recado que recebi ontem à tarde. Você recebeu? Nós recebemos. Ó, tá vendo? Como é que é ciúme? Gente, eu não aguento tantos ciúmes, mas vamos lá. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Mari. Boa tarde. Aqui é o Jurandir dos Santos. Estou de relacionamento cortado com o banho, até porque a água está muito fria comigo. O quê? O quê? Repete. Vamos lá. Só a parte aqui, ó. Estou... A parte importante. Estou de relacionamento cortado com o banho. Que isso? Até porque a água está muito fria comigo. Que isso, Jurandir? Ô, Jurandir. Não, meu filho. Não. Solteiro? Será que é solteiro ou casado? Se for casado, deve estar dormindo no sofá. Tenho certeza. O Ricardinho, ele fica ali atrás, ali das câmeras, só cutucando. Mas eu não vou falar isso que você falou, não. Sabe por quê? Porque a dona Michelle está assistindo. Vamos a ponto. Vamos agora. Vamos agora mandar um abraço. Tá vendo que ele fica provocando? Ele provoca. Olha a cara dele, Ricardo. Vocês não estão entendendo aqui atrás das câmeras. Uma hora eu vou chamar o Ricardinho para vocês verem o Ricardinho aqui. Vamos lá. Quem é essa aqui, ó? Olha, ela só mandou assim, ó. Uma nova. Olha o meu neto Jefferson. Amanhã ele completa um aninho. Oba! Ela é lá do Ipacaraí. Manda o nome da senhora. Amanhã, desculpa, amanhã eu tenho bolo, brigadeiro, refrigerante, cachorro-quente para comer. Só você? Um aninho. Só você? Estarei aí para comemorar porque é uma data muito importante. Um aninho não é todo dia que se faz. Jefferson, um beijo para você, feliz aniversário, um aninho aí de vida e chama Tia Mari. Tia Mari não pode. A Tia Mari para ir comer bolo aí com você, tá bom? Um beijo. A Tia Mari não pode, porque a Tia Mari está de regime. Ô, vovó, e manda o seu nome que é do Ipacaraí, viu? Manda o seu nome para a gente. Beijo para vocês dois. Próximo. Agora tem um foco. É essa, ó. É isso aqui, meu amigo. É essa vida que você quer? É esse tipo de vida que eu desejei na minha... Por que que nós, humanos, não temos assim, o raciocínio, a lembrança da melhor fase da vida? É verdade. Aqui não tem IPTU, não tem IPVA, não tem ISS, água, luz, gás, combustível. Aluguel, nada. A preocupação, meu amigo, é o TT e o banho. E a fatura do cartão, tem preocupação? Não, olha o sono dos justos. Ai, gente, muito fofo. O sono dos justos. Esse é o Tel, o neto da Joana, lá do Jardim Dourados. Beijo. Um beijo para você, viu? Ele é lindo. Muito. E agora, hoje, eu recebi essa foto ontem, mas é hoje o aniversário da Dona Cleusa. Ela está completando 73 anos. Dona Cleusa, um beijo para você. Quem mandou essa foto foi a sobrinha dela, a Luciana. Um beijo para você, Luciana. Obrigado, Luciana. Um beijo, Dona Cleusa. Feliz aniversário e olha, muitos anos de vida, viu? Feliz aniversário e você já sabe que daqui a pouco mais estarei aí para a gente comer aquele bolo gostoso, aquele refrigerante e cachorro quente. A tia Mari está de regime, mas ela agradece o convite, tá? Não. A tia Mari vai junto. Está muito engraçadinho, né? Mari, você acabou de falar que está de regime. Não, mas a gente vai. Manter, olha o shape. Não, mas nós iremos até lá. Dá um abraço nela, então. Luciana, está tudo certo, então, né? 18 horas? Só mandar o endereço. Opa, olha aí, ó. Agora eu quero mandar um abraço para a Geisa e para o Isaac. A Geisa que falou do seu look de vô, viu? Ah, mudou, mudou. Volta, amiguinho, volta. Foi essa daí? Volta, amiguinho, volta. Volta. Como assim, Geisa? Geisa, eu dei o recado. Eu já tenho que aturar esta pessoa. Ainda tem você. Não, a Geisa só concordou comigo, não era, Geisa, isso? Geisa, não gosto de frio. Não sou estilista. É roupa de vô que esquenta melhor. É verdade, não. É verdade. Roupa de vô que esquenta melhor. Um beijo, amiga, para você e para o Isaac, que está lindo. Isaac, você está muito grande. Brincadeira, tá, Geisa? Está um pouco. Querida. Um beijo para você e para o Isaac. Um beijo. Mari, eu quero que você preste bem atenção nessa reportagem. Olha só. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem sobre mulheres que decidem engravidar após os 40 anos. A medicina orienta que a idade oferece riscos para a saúde da mãe e também do bebê. Mas será mesmo? A repórter Tati Simon conheceu a Ana Lúcia, uma atriz lagoense que deu a vida ao Francisco, olha só, aos 46 anos. Olha. Vamos conferir. Vamos. O sorrisão e o brilho nos olhos da Ana Lúcia entregam. A alegria que é gerar um filho. Aos 46 anos, ela decidiu que era o momento perfeito para encarar a maternidade. Eu me casei com 45 anos. Aos 46, eu resolvi engravidar. Aos 45, casei hoje, amanhã eu vou engravidar. mas a gente ficou na espera de um ano e depois desse um ano eu me engravidei com 46 anos. O Francisco nasceu, faltava três dias para mim completar 47 anos. Foi uma gravidez muito boa, uma gestação boa. Todo mundo me pergunta, você não teve nenhum problema? Eu falei, olha, eu só visitava o médico nos dias de consulta rotineira. Não ligava para o médico, não tinha problema nenhum. graças a Deus foi uma gestação assim maravilhosa. Muito boa, um apoio muito grande da família, né? Minha família sempre me apoiou, meu marido também queria muito. E aí, graças a Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, o Francisco está aí. A Ana não está sozinha nas estatísticas. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mulheres que engravidam depois dos 40 cresceu 84% no Brasil em uma década. O médico ginecologista Rafael Cassimiro observa que as mulheres treslagoenses também estão deixando para engravidar cada vez mais tarde. Então, temos mulheres que se dedicam mais ao estudo, à formação acadêmica, à própria profissão. Então, a gestação após os 40 anos vem se tornando muito mais frequente, né? Porém, ao mesmo tempo, também temos mulheres que estão se cuidando mais e estão chegando aos 40 anos com uma condição um pouco melhor do que se chegava anteriormente, né? o avanço da medicina preventiva também. Então, sim, temos um aumento na gestação tardia, né? Porém, com uma qualidade melhor dessa gestação tardia do que há 10, 15 anos atrás. Mas é possível engravidar depois dos 40? Sim, é possível. Mas a mulher precisa estar atenta a algumas condições. Com 40 anos, a mulher tem 50% de chance de engravidar. Este número cai para menos de 5% aos 43. E aos 45, a probabilidade de engravidar a partir dos próprios óvulos é menor ainda. Mas acontece que nem sempre a ciência é tão exata assim. A Ana contraria todas as estatísticas e naturalmente engravidou do Francisco aos 46. Senti medo, mas assim, eu cresci num berço católico, né? Então, a gente preza muita oração e eu peguei nas mãos de Nossa Senhora e falei para Deus. Eu tinha medo de uma síndrome, né? Mas eu falei para ele que se ele me desse uma criança com síndrome, ele me daria capacidade para cuidar dessa criança, né? Então, eu amei o Francisco do jeito que ele viesse, né? Porque a gente não fica sem saber como que vem, faz os exames, tudo, mas você não sabe como que vai ser, né? E como que ele veio? Perfeito. O perfeito, o Francisco, eu falo que ele é até perfeito demais, ele é um pouco fora da média. O Francisco hoje tem dois anos e onze meses, o Francisco já conhece todo o alfabeto, o Francisco já conversa assim perfeitamente, ele é uma graça, perfeito, perfeito. O Francisco foi o milagre na vida da Ana, uma gestação tranquila e um filho saudável. Mas ainda assim, o especialista alerta que a gestação nesta faixa etária exige cuidado redobrado das futuras mamães. Não diria um risco para a saúde da mulher, mas sim um risco para a própria gestação. Existe um risco maior de pressão alta, existe um risco maior de diabetes. Esse bebê, né, por essa mulher, a mulher ela já nasce com todos os óvulos e com o passar do tempo, esses óvulos, entre aspas, vão ficando velhos, né, vão ficando mais envelhecidos e eles são de uma qualidade um pouquinho pior, digamos assim. Então, tem um risco maior de ter problema genético esse bebê, de ter síndrome de Down, todo mundo, isso é público e notório, né, então, temos sim alguns riscos para a gestação, inclusive para o bebê, tá, quando a mãe tem diabetes gestacional, esse bebê tem o risco maior de ser um adulto diabético, de ser um adulto obeso, então, alguns riscos aumentam sim, isso é verdade. E foi assim, depois dos 40 anos e de oito sobrinhos, na fase mais madura e segura da vida, que chegou a vez da Ana Lúcia. Fiquei um ano nesse aguardo, nessa espera, aí ficava dois meses, aí falava assim, agora vem, aí vinha o ciclo, aí eu começava a chorar, ele fica calma, continua confiando em Deus, não pode perder a fé, Nossa Senhora está com você e você sabe que no momento certo você vai conseguir e foi assim. Você falou dos outros nenéns, você é tia já, então, tia de quantos? Eu sou tia de oito, eu criei bastante menino, já troquei bastante fralda, bastante fralda. Ana, nós estamos apaixonados aqui pelo Francisco, parabéns para você, parabéns para o papai, parabéns pela linda família que você conquistou. Bom, agora nós vamos até Campo Grande, a capital do estado, porque Mato Grosso do Sul registra mais de 14 mil casos de dengue. As informações com a nossa repórter, Glória Maria. Bom dia, Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul mostram que existem mais de 14 mil casos prováveis de dengue em todo o estado. As cidades que registraram maior incidência da doença são os municípios de São Gabriel do Oeste com 1.600 casos, Três Lagoas com 643, Cidrolândia com 540 casos e Aparecida do Tabuado com 515. A capital do Mato Grosso do Sul já registra mais de 2 mil casos de dengue, número esse cinco vezes maior do que o registrado em todo o ano de 2021. No ano passado, Campo Grande marcou 444 casos da doença contra 2.101 casos em apenas cinco meses deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os bairros com maior incidência de dengue são Nova Lima, Novos Estados, Cruzeiro, São Lourenço, Itavieira, Panamá, Noroeste e Chácara dos Poderes. É com vocês, Rael. Obrigado, Glória Maria. Vocês viram o look da Glória Maria? Rapaz, toda encasacada, lá encapuzada. É, meu amigo, porque lá na capital hoje amanheceu com 6 graus. Voltou, diretor? Obrigado, tá aí, ó. Glória Maria, direta de Campo Grande com frio. Pois é, o look dela tá chique. Muito obrigado, né? Ó, hoje na capital amanheceu 6 graus e a sensação térmica foi de 2 graus. Ei, frio, hein? Agora quer aquecer o coração no domingo, meu amigo? Ei, isso aqui é imperdível. Vou falar de MSCAP, títulos de capitalização, onde você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda pode ganhar muito. A renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Olha só o prêmio desta semana. R$10,00 essa cartela aqui, R$10,00. Você vai concorrer aí o T-Cross mais R$30.000, esse T-Cross, inclusive, é flex automático e no quarto prêmio mais três prêmios de R$10.000, cara. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de você ganhar. Fecha aqui de novo, pro diretor, por favor, aqui no Ricardinho aqui, é importante você preencher aqui, preencher os seus dados, você entendeu? Porque é aqui que o pessoal vai ligar e entrar em contato contigo quando você ganhar o seu prêmio. Então, você tem todas as lacunas, vai cantando, vai preenchendo, vai acompanhando, você tem o número da sua cartela aqui do outro lado, a qual é referente, você entendeu? Então, você fica tranquilo, tá certo? R$10,00 concorre aí a um T-Cross, mais aí o sorteio de R$10.000,00 no segundo sorteio, R$10.000,00 no terceiro prêmio, R$10.000,00 no quarto prêmio e o último sorteio um T-Cross Sense 1.0 Flex Automático. Eu comprei na semana passada, não ganhei, mas agora tenho fé, este T-Cross vai ser meu. Ó, e ainda tem 20 giros da sorte de R$1.000,00, é muito mais fácil de ganhar, tem sempre um ponto de venda aí perto de você. E lembrando que você acompanha o sorteio ao vivo aqui na TVCHD domingo às 9 horas. Esse é meu, compra e concorra MSCAP Região até domingo. Lembrando que a gente, que toda a renda aqui é revertida para o Hospital de Amor. Combinado? Essa cartela é minha. Domingo, o T-Cross também é meu. Próximo bloco, a gente vai continuar ainda falando aí das notícias aqui em Três Lagoas e toda a região. E essa onda de frio, hein? Meu Deus do céu! Então, estou esperando aí a sua, o seu mensagem, o seu WhatsApp. Vamos saber aí como ficou aí o menino de 9 anos que foi picado por um escorpião. Daqui a pouco. só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que, quando estou numa reunião de negócios, pensam que eu estou no encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo! A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo, no Só Guará Apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais um T-Cross mais 30 mil reais. Chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP, você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande, instituição séria, referência no tratamento de câncer na América Latina. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, os 10 mil reais em cada. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP ajude e concorra. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, Condomínio Residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado com tudo o que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. A três minutos do shopping, piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498,00. Bela Vista, Condomínio Residencial. Telefone 6799911-3232. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, imagens da rua Wilson de Carvalho, Viana, 17 graus neste momento aqui em Três Lagos. Já falamos aí da previsão do tempo, olha o céu lá, entre nuvens, nuvens aqui em... aberto, não é aberto, sol entre nuvens. Esse é o termo específico que os meteorologistas usam para esse dia. E continua seco, hein? Ei, rapaz, porque semana que vem vai elevar a temperatura, não tem previsão de chuva e aí seco. A Renite agradece. Ó, o menino de nove anos, morador aqui no bairro Jardim Cangalho, em Três Lagos, foi picado por um escorpião no domingo e está internado no Hospital Regional de Campo Grande depois de duas paradas cardiorrespiratórias e de ser entubado. O garoto apresentou melhoras, mas continua internado na UTI. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Ottoni, o garoto foi picado dentro do veículo que teria sido utilizado para carregar blocos. O escorpião deve ter ficado dentro do carro. Foi o transporte de blocos que a pessoa pegou em determinada região, não temos esse detalhe ainda dessa localidade, então foi um acidente em trânsito. Foi confirmado a espécie, foi capturada pela própria família lá e a título do senhor Latos, mas não foi motivo de nenhuma falta de prevenção na residência, na casa do morador, realmente foi um acidente. O coordenador do CCZ ressalta que situações como esta em que o escorpião estava dentro do veículo serve de alerta para que as pessoas fiquem atentas em relação ao surgimento de escorpiões. Cabe esse alerta, de qualquer forma, é de grande importância porque evoluiu para grave, foi para Campo Grande essa criança e graças a Deus tem bons resultados, dá notícias boas que já está em alimentação normal, já saiu do estado grave e esses animais, infelizmente, se achar espaço na residência, ele vai entrar na residência, vai procurar ambiente propício para a reprodução e nesse momento é onde entram as medidas de prevenção para evitar o acidente com esses animais peçonhentos, que é o local propício que eles procuram, local de umidade, longe do abrigo da luz, que são blocos, por exemplo, acumulados, telhas, madeiras acumuladas no quintal, calçadas quebradas que tem ambiente ali que possa entrar abaixo disso, os muros quebrados com ambiente que possa entrar, tambores, eles vão estar debaixo, esses são os locais de quintal, aí também nas caixinhas de gordura, se tiver mal chumado, eles se alimentam de barata, então, onde tem barata, pode sim encontrar escorpião e através da caixinha de gordura, ele pode sair aonde? Já, sair na pia da cozinha, então, colocar as tampinhas, a via de esgoto ou fossa também se encontra barata, ele pode estar vindo, então, trocar esses ralos para ralos que quando não estiver usando o banheiro feche, rode ali para que feche a entrada, também, a parte da porta, às vezes está tudo perfeito na residência, não vem por via de esgoto e não vem, às vezes, do próprio quintal, mas vem da rua, pode estar vindo de outra região e aí as portas colocar realmente aquelas vedações ali, aqueles almofadinhos, aqueles rodinhos que travem a entrada por baixo da porta e de repente você acordar da sua cama e pisar no escorpião, isso acontece, isso é fato e é de grande importância todas essas medidas, então, são várias, então, se a culpa não é sua, ele pode vir da rua, pode vir de outra localidade, identificar de onde está vindo, se tem alguma residência crítica ali, entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, no 3929-1803, passar a situação que a gente vai estar avaliando as melhores formas ali de identificar de onde está vindo esses animais e fazer o nosso trabalho com as nossas orientações. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, o Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas recebeu 106 solicitações, 106 ocorrências por picadas ou surgimento de escorpiões foram registrados em Três Lagoas e este escorpião, o Amarelinho, é o considerado mais perigoso. Nesse primeiro quadrimestre de 2022, a gente teve 106 ocorrências dentro de acidentes com apenas orientações via telefone ou via morador mesmo na residência que exigiu, muitas vezes se resolve a orientação por telefone, alguém encontrou um escorpião lá liga no setor a gente orienta tudo certinho a pessoa entende e entra não precisa da visita e muitos já querem a visita são situações mais críticas e as outras visitas são quando recebemos essas notificações com acidentes com humanos que procuraram a humanidade de saúde por algum motivo para tomar as devidas providências chega para a gente a gente vai até o local faz toda a busca ativa as orientações e aí totalizou neste ano 106 visitas nos 4 primeiros meses do ano. O médico infectologista Adelson Nascimento ressalta que o atendimento para quem for picado por escorpião precisa ser imediato e que nesta época do ano ocorre o maior número de ocorrências com escorpiões Tanto a criança quanto o idoso são via de regra o idoso imunocomprometido digamos assim via de regra são consideradas pessoas que têm o sistema de defesa um pouco mais frágil assim como também a gente se preocupa com as pessoas que são na nossa linguagem que a gente chama de hiperrespondedoras são pessoas que respondem muito rápido a qualquer agente externo então a picada de um animal peçonhento desse a resposta imunológica dessa pessoa vai ser maior vai ser mais intensa e essa pessoa também nos preocupa mas independente da idade a criança é um grupo de risco para muita coisa dependendo da quantidade de veneno imoculado de uma criança de 1, 2, 3 anos de idade a repercussão é muito grande os sinais sintomas clínicos são muito maiores do que no adulto exatamente pela estrutura da estrutura física então não tem que postergar não tem que ficar passando medicamento caseiro tem que trazer ao hospital a rede de saúde que seja uma UPA um posto de saúde para ser encaminhado para o hospital para que seja administrado um soro antiscorpiônico ou soro anti-aranhas anti-aracríndios ou soro obviamente anti-ofíndico que é possível para cobras então não tem que postergar atendimento esse é o recado picou picada de um animal peçonhento tem que levar na rede de saúde tem que trazer no hospital para ficar pelo menos de observação algumas horas ou durante o tempo que for necessário para receber o soro adequado no pronto atendimento dos convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região hospital auxiliadora pessoal hoje pela manhã os moradores do condomínio Bem-te-vi reclamaram com o síndico sobre o vazamento de esgoto que estava retornando para dentro das residências e a companhia não estaria indo lá para fazer a limpeza a nossa equipe de reportagem esteve lá vamos conferir condomínio Bem-te-vi bairro Novo Oeste desde o último domingo que o síndico está pedindo ajuda da Sanessu para desentupir a caixa de esgoto de acordo com o síndico as caixas estão entupidas e os dejetos não estão seguindo pela rede esgoto e com isso está aflorando no gramado e até no poste de energia é desde domingo eu liguei lá domingo eles falaram que era o prazo de 24 horas aí eu falei mas está muito feio aqui aí eles falaram assim não vou colocar a urgência aí até hoje não veio aí eles ficam mentindo para a gente falando que o caminhão está vindo aqui mas não tem nada entupido não tem nada vazando não tem nada escoando mas os moradores que estão sofrendo é 160 moradores 160 moradores está entrando água no banheiro o esgoto está voltando para o banheiro e volta para a cozinha dos moradores que moram embaixo o que eu posso fazer tem que chamar um um apoio de vocês para ajudar a gente e a nossa equipe de reportagem esteve no local as caixas estão repletas de dejetos e baratas o síndico mostra os protocolos das ligações feitas para a companhia de água e esgoto e até o momento nenhuma das solicitações foram atendidas a tecnologia da TV permitiu que a imagem ficasse bem melhor mas ainda não consegue transmitir ainda o odor ainda bem porque aqui no condomínio Bentivy o cheiro é muito forte do esgoto além deste problema cinco apartamentos o esgoto já está entrando dentro da casa desde o último domingo o responsável pelo condomínio reclama da falta de atenção da empresa de esgoto e a cobrança da taxa ela cobra o dobro do esgoto daqui porque ela cobra esgoto quando a gente vai ligar lá chamar eles lá estou desde domingo chamando eles não vem aqui para desentupir isso aqui e pertencem eles para mim já é complicado a gente tomar conta daqui você vê o condomínio é limpinho não tem nada de chujeira mas o que está faltando agora é a CNSU dar uma resposta para a gente o que está acontecendo porque eles não estão vindo limpar as caixinhas de esgoto da gente que a gente precisa nossa equipe de reportagem entrou em contato com a companhia de água e esgoto enquanto gravávamos um funcionário da empresa foi até o local para fazer a limpeza das fossas olha só dia 24 de maio o médico professor empresário autor de 13 livros e centenas de artigos Eugênio Moussac foi considerado pelas revistas veja e exame como um dos palestrantes de maior requisitados do país referências nas áreas de liderança gestão de pessoas dedicou a maior parte de sua vida profissional ao ensino sendo os últimos 20 anos dedicados a temas corporativos como comportamento hoje pela manhã Eugênio Moussac que será o palestrante na próxima terça-feira no RCN em ação ele conversou com a Ana Cristina durante o programa RCN Notícias sobre essa vinda até Três Lagoas Aí é convite do RCN do grupo RCN para uma palestra na verdade abrindo esse ciclo de palestras sobre temas corporativos agora no próximo dia 24 estou muito ansioso por estar aí mais uma vez em Três Lagoas Bem, com relação a palestra eu acho que não é novidade para ninguém que nós estamos passando por um momento de grandes transformações este ano particularmente é a retomada da economia das nossas vidas pessoais no pós-pandemia também temos evidentemente um período pré-eleitoral com os ânimos acirrados enfim é um momento assim de uma certa instabilidade no país e também no mundo se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo com a guerra da Ucrânia a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN a negativa da Turquia enfim quando a gente olha para o panorama geral ele é um pouco assustador o que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento de nos organizar para um mundo minimamente a gente estaria aqui na palestra é que esse é exatamente o momento de a gente se organizar de a gente se planejar porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança de transformações de crises fatalmente virão também uma série de oportunidades e isto não é Cristina uma força de expressão uma retórica de autoajuda não é real isso está mais do que comprovado pela ciência da administração pela economia que quando você fica atento para as oportunidades que existem diante de uma crise você realmente consegue se desenvolver crescer e tirar vantagem será um mega evento aqui no dia 24 de maio na próxima terça-feira lembrando que nós não estamos vendendo ingressos mas você pode estar participando concorrendo a ingressos se inscrevendo no rcn67 barra rcn em ação você preenche lá todo o formulário e aguarda fica atento no seu celular porque nós vamos entrar em contato com você que for sorteado mas lembrando também que você pode até o evento e também ajudar o lar dos idosos você pode trazer aqui no grupo rcn de comunicação um pacote de fralda geriátrica G ou GG e além de estar ajudando aí você já ganha o ingresso na hora para acompanhar esse evento do Eugênio Musaki se você quer mudança em sua vida o conhecimento é o melhor caminho é o que vai garantir aí o sucesso na sua vida pessoal e é claro vai acaba refletindo na sua vida profissional rcn em ação 2022 é o grupo rcn em ação pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul eu vou você vai? eu vou com certeza perco mesmo Mari Verdam bora de fotos olha pessoal quero agradecer a todo mundo que está participando viu gente mandando foto mandando selfie eu também o Israel também com certeza olha a gente tinha falado da vovó olha isso chega só um pouquinho para lá só um pouquinho é isso obrigado Mari muito gentil da sua parte ela tinha mandado um beijo e também falado do Jefferson que é o neto dela que vai fazer um ano o Jefferson também o nome dela é Maria José ela mandou o nome dela ela conversou comigo no whatsapp dona Maria José um beijo para a senhora um beijo também para o Jefferson que é a próxima fotinha dele pode colocar a produção que vai fazer um ano olha que lindinho de xadrez xadrez eu 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 só andaria de camisa xadrez mas as estilistas de plantão deixa para lá um beijo para você parabéns muita saúde felicidades que você seja um campeão na sua vida um beijo um beijo da tia Mari e do tio Israel bom agora um beijo da tia Mari e do tio Israel também para a Kevlin quem mandou mensagem foi a mamãe que coisa mais linda é acho que foi a mamãe a Gabriela lá do novo oeste um beijo para você Gabriela para a Kevlin e para todos do novo oeste novo oeste obrigado essa foto aqui é da dona Gelinda hoje ela mandou uma mensagem assim boa tarde Mari Israel Gelinda Alves daqui do Santa Luzia beijo um beijo para a senhora muito obrigada pelo carinho viu o Rango e o Rango o Ricardinho também ô dona Gelinda na verdade na verdade a senhora me convidou eu obrigado muito gentil vou aceitar a Mari aí eu vou também agora o Ricardinho também quer ir é dona Gelinda a turma toda aí na sua casa viu tá sentindo o cheiro do feijão da senhora daqui o Ricardo que está atrás das câmeras feijão com calabresa bacon nossa que delícia para gente não sei ainda só você opa olha beleza tudo bem esse Israel é o Lucas Silva Lucas Silva lá do Violetas 2 ele mandou essa foto mas também mandou uma outra que daqui a pouco a gente passa que ele está com alguém viu Lucas beijo para você viu obrigada pela audiência aí ó deixa eu ver o nominho que ele mandou aqui é igualzinho parece gêmeos né é o irmão dele mais novo não é vou ver o nome aqui depois mas um beijo para vocês dois tá bom obrigada Lucas e agora o seu João Ferreira o seu João Ferreira falou assim ó bom dia Israel e Mari sou o João Ferreira da Silva da Vila Piloto esse friozinho está muito ruim eu não gosto pronto bate aí era isso que eu queria ouvir toca aí com o seu João toca aqui seu João eu gosto eu gosto do friozinho um abraço para o senhor é abraço é isso muito bem muito bem muito bem muito bem infelizmente estamos chegando aí mais um fim do TVC agora mais um final do TVC agora obrigado pela sua participação continua conosco porque vem aí RCN Esportes beijo TVC agora aniversário 39 anos Todimo aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo porcelanato Helena 83 por 83 retificado 69,90 vitro MGM branco 349,90 turbo PVC tigre esgoto 100 milímetros 99,90 kit em sepa tema pronto para instalar 899,90 39 anos Todimo uma vida toda ao seu lado no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região nesta semana o MSCAP estará sorteando por apenas 10 reais um T-Cross mais 30 mil reais chegou a hora de você realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso